Vamos lá, mais um passeio. É pertinho, é pertinho. Ó, filhão, tem que tirar foto deles no tablado lá daí, ó. Deixa ligado já. Vamos lá. Vamos lá. Tchau pra eles. Passar lá e dar tchau pra eles. Viu, Zé? Nós estávamos pensando duas coisas. Visitar o Bentão e talvez se pudesse só ir lá nas três bocas naquela ilha. Minha mãe queria ver a ilha. Duro que ela é perigosa ela entrar lá, Pé. Tem onça lá, né? Olha lá. E não dá cem metros. A onça pega. Tem que estar achando que nós estamos indo lá. E aí? E aí? Vai que nós vamos passear. Tchau, Pescazão. Tchau. E aí? Uhul. Tchau. E aí? Vai passear com o Ross? Vamos subir lá no Bento, Aleixo Vamos lá no Bento Agora Depois nós vamos pescar Guarda a varinha aí Guarda a varinha aí Lá no Bento Guarda o milho que os passarinhos vão comer Guarda o milho aí Fecha o milho Tampa aí que os passarinhos vão comer Olha o boné lá atrás Pegar o boné Isso Ele vai perder o chapéu Ele vai conseguir perder o chapéu Ele é bem ajeitadinho Vamos ver o Bento Vamos ver o Bento Colete Depois a tardezinha agora O sol não vai pegar Nós pegamos o peixinho a tardezinha Pegou? Soltou? Vou soltar Dois, dois, três milhares Milhares, para lá Mas para cu mesmo Olha, está cheio de peixe Cheio de peixe E aí E aí E aí E aí E aí